Rogério, o que você espera de 2015? Olha, que 2015 venha com muita pujância, com muita saúde para todo mundo, muito amor e realmente assim, que todo mundo tenha seus sonhos realizados. Realmente é um ano que vamos esperar com toda a força, com muito pensamento positivo para que tudo dê certo aí na nossa vida.